Sofri para achar eles No começo, no primeiro momento Não deram, não foram receptivos para mim no primeiro momento No primeiro momento, depois foram Porque é um jovem de 14 anos, 15 anos Da vila que vai procurar na loja Dos comerciantes árabes ali, olha Eu quero ser muçulmano, me ensina religião Os caras riam, né Mas sempre tem, Deus sempre coloca Uma alma boa no teu caminho Deus sempre põe pessoas boas no teu caminho Põe pessoas ruins para te testarem Põe pessoas boas no caminho, Deus botou pessoas boas no meu caminho E as pessoas me foram, algumas foram receptivas Receptivas E me deram alguns livros, foi indo, né Não livro em árabe, de religião Revista, não sabe conversar E aí começou Eu me interessar mais ainda E essas pessoas não eram receptivas Mas depois, como eu ia todo domingo Os árabes se reuniam num café Chamado Café Haiti Um local onde os árabes se reuniam, os palestinos Para tomar café todo domingo, ficava das 11 até o meio de meia E eu ia todo domingo Sei lá da vila Pegava um ônibus, andava por essa rua Onde eu estou aqui E ia até lá Ficava no meio deles Ficava no meu café, ficava parado Com caderno, qualquer palavra Perguntava como é que é o islam Como é que é assim E assim que eu fui aprendendo Naquela época Não tinha informação E não tinha nem pessoas Disponíveis E nem pessoas que estavam interessadas Em compartilhar Passar alguma informação para os outros Não tinha Hoje tem muita informação E muita desinformação Hoje Todo mundo fala o que é E o que não é E aí a pessoa fica confundida Fica confusa hoje Utilizo bastante Que o conhecimento não vai até a pessoa A pessoa que deve ir até o conhecimento Não é somente uma frase É uma história O conhecimento não vai até a pessoa A pessoa que deve ir até o conhecimento Não foi ninguém Assim que eu comecei a ler sobre o islam Me interessei Eu falei Agora eu quero ser muçulmano Eu vou ser muçulmano E comecei Eu botei na minha cabeça Que eu queria ser Que eu era muçulmano Comecei a ler Ler, ler Fui procurar comunidade muçulmana Em Porto Alegre São árabes, palestinos Irmãos brasileiros Não espere, cara Vá atrás Você quer mudar de vida? Estuda Quer conhecer a religião? Vá atrás Estuda Corre atrás Conhecimento Muda as pessoas Sim Mas o conhecimento Não vai até a pessoa A pessoa que deve ir Até o conhecimento Fica direto Não vai até a pessoa A pessoa deve ir Até o conhecimento Se você não for Atrás do conhecimento O conhecimento Não vai até aqui Não vai até aqui O conhecimento Não vai até aqui Você tem que ir atrás, cara Pode ser repetitivo Mas Nós somos 2020 O que eu falei Agora há pouco O que aconteceu comigo Foi 1991 Há quase 30 anos atrás Não tínhamos acesso A informação Nem tinha pessoas Para querer ensinar Portanto Vá atrás do conhecimento É investimento Tudo que você Se dedica Para a leitura E para o estudo A leitura E o estudo Devolve para você Em dobro Ó O conhecimento Não vai até a pessoa Cara Você tem que Até a ele Quem existia Não dava muita Informação para mim Conhecimento Puro sobre o Slam Não dava muito Para mim Lá onde eu ia Com meus amigos árabes Até que Passou um tempo Assim Sabe Estava quase desesperado Não tem como ser muçulmano Vou começar a inventar Muçulmano na minha cabeça Como tem alguns Assim hoje Daí Do nada Cara Não foi do nada Do nada para mim Mas estava nos planos de Deus Eu estava na escola Escola chamada Aparício Borges Que fica aqui nessa avenida Que é Aparício Borges A escola nem existe mais Eu estava olhando pela janela Isso foi quando Noventa Final de noventa e um Acho Final de noventa e um Eu estava na escola E vi pela janela Os negão grandão Do Senegal Roupa branca Pan na cabeça Tudo Eu falei Esses caras são muçulmano Porque eu já me considerava Muçulmano Sem saber que era o Slam Quando eu estava nessa escola Eu vi eles na rua E saí correndo De trinta anos atrás De trinta anos atrás Eu estava estudando Então E vi eles na sala de aula Vi eles pela janela Estava gelando na rua E saí correndo Abandonei Eu saí da sala Saí da escola Pulei O muro da escola E fui até eles Eles eram estudantes Do Senegal E da Mauritânia Que estavam Estudando aqui em Porto Alegre Não é? E eu fui até eles Meu, eu insisti tanto Insisti tanto Em buscar o conhecimento De tanto Queria tanto Que alguém me ensinasse o Slam Meu, nessa rua aqui Vou mostrar a escola Onde eu estudei E onde eles estavam Eles estavam alojados Na escola militar Na polícia militar Em Porto Alegre E eu Pedi tanto pra Deus Pra ter essas pessoas Alguém me ensinar o Slam Na frente ali Vou mostrar pra vocês Aqui Eles Eu estudava aqui Onde eu estudava Aqui é onde eles estavam dormindo Era o alojamento Dos estudantes senegaleses Era aqui E onde Esse negócio chamado formação Era Uma escola Na frente aqui Ali era uma escola Não minto A escola aqui Ali embaixo era a escola Nem tem mais escola Ali era a escola Aqui embaixo E Eu vi eles andando a pé Aqui no outro lado da rua E eu vi eles Tá ali a escola Existe ainda Tá ali a escola Apariço Borges Ali Não dá pra ver Mas tá ali Estudava nessa escola Nessa escola aqui Chamada Apariço Borges Bem aqui Eu estudava aqui Nessa escola Aqui Apariço Borges E vi Esses estudantes Muçulmanos Do outro lado da rua Passando aqui Eu saí da escola Correndo Fui até eles Encontrei aqui Nessa esquina Falei Se eu olhei Com pra eles Dizem que eu era muçulmano Vou até parar aqui Pra vocês verem Em 1991 Vou encontrar aqui Um muçulmano Me diga como Não tem como Naquela escola lá Eu vi o pessoal Passando aqui Eram seis, sete senegaleses E da Mauritânia Estavam indo a pé E eu vi Sair da sala de aula Fui correndo Atravesei Colado português E daí eu falei Pra eles Eu sou muçulmano Meu nome é Rodrigo Eu moro aqui Eu sou muçulmano Me ensinem Daí eles me ensinaram A oração Me ensinaram A fazer um salat Me ensinaram Daí o que aconteceu O que que aconteceu Eu abandonei a escola Não fui mais pra aula Fiquei só com eles lá Eu ia todos os dias Todos os dias Eu ia com eles O que que aconteceu Eu abandonei a escola Não fui mais pra aula Fiquei só com eles lá Eu ia todos os dias Todos os dias Eu ia com eles Eles foram me ensinando O tempo que podia Só que eles ficaram Um mês e meio Dois meses Por ali Mas foi suficiente Pra eu aprender Em um mês Alhamdulillah Eu aprendi Ler e escrever em árabe Aprendi Ler e escrever em árabe Aprendi Da empolgação Depende da pessoa Depende mais da pessoa Do que do outro E foram os primeiros Muçulmanos de verdade Assim que me ensinaram A religião No Senegal Agora me diga Daqui Zona Sul de Porto Alegre Qual é a chance De um menino De 14 anos Que Daí eu fui conhecendo Os outros muçulmanos Daí eu Já sabia Passou uns dois meses aqui Já voltei pros árabes Lá Os palestinos Os irmãos Eu comecei a falar árabe Com eles Aquilo que me ensinaram Do Alcorão Comecei a ler Começaram a prestar atenção Então Que eu lia bem Que eu me dedicava Que eu me esforçava E começaram A me apresentar Um para os outros Quando começaram A me apresentar Um para os outros As portas Fão se abrindo Porque eu já recebi árabe Até que em 1993 Eu conheci Uma pessoa Chamada Mohamed Jibara De Foz do Iguaçu Em Porto Alegre E um outro palestino Chamado Fidabo Ali Em Porto Alegre Estavam fazendo Sei lá Com o comércio aqui Me deram Mas Me deram endereço Quando me deram Endereço deles Em Foz do Iguaçu Eu pedi pra eles Livros Em árabe Porque eu aprendi árabe E assim foi Depois eu viajei Pra Foz do Iguaçu Viajei pra Criciúma Tinha o Rádio Moussa Famaçari Lá em Criciúma Em 94 94 Isso Quando fala Com a dificuldade Com a dificuldade Vem a facilidade Vai ser sempre Difícil no começo Não é Mas persiste Vale a pena persistir Que Deus colocou No meu caminho Portanto Conhecimento Repito Não vai até a pessoa A pessoa que deve ir Até o conhecimento Fui aprendendo Depois eu viajei Pra São Paulo Onde tinha muçulmanos Eu fui conhecendo Quem podia Quem estava disponível Exposto A me ensinar Eu ia atrás Claro Em 1995 Eu fui pro exército Foi uma das melhores Fases da minha vida Tenho lembranças boas Fantásticas Engraçadas Até hoje Que é um dia Que eu gostaria De falar E depois Eu fui pro Peguei Minhas primeiras férias No exército Foi em 1996 Umas pessoas aqui Nem eram nascidas Se eram nascidas E eram crianças E quando As primeiras férias Que eu tirei Que eu tirei no exército Eu fui visitar Onde tinha muçulmano Eu ia visitar Aprendei Ficava tendo na mesquita Me ensino E fui aprendendo O pessoal dava livro pra mim Eu ia ler O pessoal sabia Que gostava de livro Então Mandava livro pra mim O centro de divulgação Do islã Para a maneira Clatina O sedial Sempre Mandaram livros pra mim Muitos livros Me convidaram Sempre vai ter aquela pessoa Que Allah coloca no seu caminho Para lhe incentivar Para dar uma palavra Por isso o profeta A boa palavra É caridade O que nós mais precisamos É que alguém nos incentive Nos apoie Nos encoraje Cara, olha Vai, vai que tu consegue Vai que dá Vai que dá Então as pessoas foram E são Fundamentais Pra minha vida Pra minha existência Assim como tem gente Dizendo Ah, é difícil É muito difícil Vai aparecer 10 Falando isso pra você No meio do caminho Vai aparecer aquela Uma única pessoa Que vai falar pra você Cara, vai Inshallah Olha, eu conheço o caminho Eu não consigo te ajudar Mas alguém pode te ajudar Ela mora lá Vai lá E você vai E vai Continuar a sua vida Alhamdulillah Não desiste Persista Vai que dá Brasileiro Não sabe Não despreze Sabe O esforço de ninguém Porque daqui a 30 anos Ou menos Inshallah menos Essa pessoa que você é Não dá pra moral Pode ser seu sheik Pode ser o sheik Vai ensinar seus filhos Vai fazer o casamento Dos seus filhos Né Fica ligado Então Não Sabe Não faça Desvalia de ninguém Você não sabe Cara Daqui a uns anos Aquele menino Lá da periferia Vai ser o sheik Não faça desvalia de ninguém Tá O tempo vai mostrar Quem Quem tá firme E quem não tá Não é você Deixa que o tempo A providência de Deus Se encarregue Para afirmar Quem tem que ser firmado E pra afastar Quem deve ser afastado Tá Alhamdulillah Em 2000 Eu pedi pra ir embora Do exército E fui pro Líbano Fui estudar no Líbano Quem me ajudou Pra ir pro Líbano Foi o Raj Mohamed Jubara Lá de Foz do Gossu Que agora mora no Líbano Me ajudou pra ir pro Líbano Eu fui pro Líbano Em 2000 Conheci outros sheiks Me orientaram Me ensinaram Me deram livros Daí Em 2014 Em 2004 Desculpa Em 2004 Eu fui pro Parábia Saudita Lá conheci outros sheiks Mais porreta ainda Mais pistola ainda E depois em 2006 Eu levei a minha esposa Patrícia E lá fomos felizes Para sempre Então praticamente Eu conheci o Islam Em janeiro De 2000 Me interessei sobre o Islam Em janeiro De 1991 Encontrei os muçulmanos Para me ensinarem De verdade Em 1992 Passaram-se quase 30 20 anos Depois disso Fui pra Arábia Saudita Me formei E retornei Do Brasil Para o Brasil Já formado Sheik Em janeiro De 2011 Sabe o que quer dizer isso Muita coisa Isso é uma história Conheci Me interessei o Islam Em janeiro De 1991 Durante a guerra Do Golfo Fiquei Trajetória 91 Procurando o Islam Bem doido Sabe Loucamente Procurando o Islam Mas só No finalzinho De dezembro Em dezembro De 91 Eu conheci os muçulmanos Aprendi a fazer Minhas orações Todas Em janeiro De 1992 Volto Fui para Arábia Saudita Estudei Me formei como Sheik E retornei para o Brasil Em janeiro De 2000 Alhamdulillah Eu quis gravar esses vídeos Para mostrar a trajetória Minha trajetória Que pode ser idêntica De muitas e tantas pessoas Mostrar para as pessoas também Que o conhecimento Não vai até pessoa A pessoa da vida É até conhecimento E leitura muda Até que vai chegar o dia Que Deus vai fazer de você Aquela pessoa No caminho das outras E assim é a vida Não me envergonho Ao contrário Eu tenho orgulho De minhas origens Tenho orgulho De onde eu vim Porque eu sou um brasileiro Como eu Eu insisti tanto Insisti tanto Em buscar o conhecimento De tanto Queria tanto Que alguém me ensinasse o Islam Meu Nessa rua aqui Vou mostrar a escola Onde eu estudei E onde eles estavam Eles estavam alojados E onde Esse negócio Chamado formação Era Uma escola Na frente aqui Ali era uma escola Não minto A escola aqui Ali embaixo era a escola Nem tem mais escola Ali era a escola Aqui embaixo E eu vi eles Andando a pé Aqui no outro lado Da rua E eu vi eles Tá ali A escola existe ainda Tá ali a escola Aparício Borges Ali ó Não dá pra ver Mas tá ali ó Muçulmanos do outro lado Da rua Passando aqui ó Eu saí da escola Correndo Fui até eles Encontrei aqui Nessa esquina Falei Salam Aleikum Pra eles Dizem que eu era Muçulmano Vou até parar aqui Pra vocês verem Naquela escola lá Eu vi o pessoal Passando aqui ó Eram 6, 7 senegaleses E da Mauritânia Estavam indo a pé Eu vi Saí da sala de aula Fui correndo Atravesei Em 1991 Vai encontrar aqui Um muçulmano Me diga como Não tem como Nessa escola aqui ó Chamada Aparício Borges Bem aqui ó Eu estudava aqui ó Nessa escola aqui ó Aparício Borges E vi Esses estudantes Do lado português E daí eu falei pra eles Eu sou muçulmano Meu nome é Rodrigo Eu moro aqui Eu sou muçulmano Me ensinem Daí eles me ensinaram A oração Me ensinaram A fazer um salat Me ensinaram Daí o que aconteceu O que que aconteceu Eu abandonei a escola Não fui mais pra aula Fiquei só com eles lá Eu ia todos os dias Todos os dias Eu ia com eles O que que aconteceu Eu abandonei a escola Não fui mais pra aula Fiquei só com eles lá Eu ia todos os dias Todos os dias Eu ia com eles Eles foram me ensinando O tempo que podia Só que eles ficaram Um mês e meio Dois meses por ali Mas foi suficiente Me aprender Meu Em um mês Alhamdulillah Eu aprendi a ler e escrever Em árabe Aprendi a ler e escrever Em árabe E mais da pessoa Do que do outro E foram os primeiros Muçulmanos de verdade Assim que me ensinaram A religião No Senegal Agora me diga Daqui Zona Sul de Porto Alegre Qual é a chance De um menino De 14 anos Aprendi a recitar o Corão Em um mês Dois meses Porque a vontade De aprender Era tanta As pessoas perguntam Quanto tempo demora Quanto tempo demora Para a pessoa Aprender a ler e escrever A gente depende Da empolgação Depende da pessoa Depende Daí eu fui conhecendo Os outros muçulmanos Daí eu já sabia Passou uns dois meses Aqui Voltei para os árabes Lá Os palestinos Nossos irmãos Eu comecei a falar árabe Com eles Aquilo que me ensinaram Do ao Corão Comecei a ler Começaram a prestar Em Iguaçu Eu pedi para eles livros Em árabe Porque aprendi árabe E assim foi Depois eu viajei Para Foz do Iguaçu Viajei para Criciúma Tinha o Raj Musaf Amassari Lá em Criciúma Em 94 94 isto Uma pessoa Chamada Mohamed Jubara De Foz do Iguaçu Em Porto Alegre E um outro palestino Chamado Fidabo Ali Em Porto Alegre Estavam fazendo Sei lá Com o comércio aqui Me deram Mas barra Me deram endereço Quando me deram o endereço Eles me fazem São então Que eu lia bem Que eu me dedicava Que eu me esforçava E começaram A me apresentar Um para os outros Quando começaram A me apresentar Um para os outros As portas Fão se abrindo Porque eu já recebi árabe Até que em 1993 Eu conheci Que Deus colocou Que Deus colocou no meu caminho Portanto o conhecimento Repito Não vai até a pessoa A pessoa que deve ir Até o conhecimento A base da minha vida Tem lembranças boas Fantásticas Engraçadas Até hoje Que eu gostaria de falar E depois Eu fui pro Peguei Minhas primeiras férias No exército Foi em 1996 Quando fala Com a dificuldade Com a dificuldade Vem a facilidade Vai ser sempre difícil No começo Não é? Mas persiste Vale a pena persistir Fui aprendendo Depois de viajei Para São Paulo Onde tinha muçulmanos Eu fui conhecendo Quem podia Quem estava disponível Exposto a me ensinar Eu ia atrás Claro Em 1995 Eu fui pro exército Foi uma das melhores Sabia que gostava de livro Então Mandava livro pra mim O Centro de Divulgação Do Islã Para a maneira clatina O Cedial Sempre Mandaram livros pra mim Muitos livros Me convidaram Umas pessoas Que nem eram nascidas Se eram nascidas E eram crianças E quando As primeiras feiras Que eu tirei no exército Eu fui visitar Onde tinha muçulmano Eu ia visitar Aprender Ficava dormindo na mesquita Me ensina E fui aprendendo O pessoal dava livro pra mim Eu ia ler O pessoal Ah é difícil É muito difícil Vai aparecer 10 Falando isso pra você No meio do caminho Vai aparecer aquela Uma única pessoa Que vai falar pra você Cara vai Inshallah Olha eu conheço o caminho Eu não consigo te ajudar Mas alguém pode te ajudar Ela mora lá Vai lá É que alguém nos incentive Nos apoie Nos encoraje Cara olha vai Vai que tu consegue Vai que dá Vai que dá Então as pessoas foram Foram e são Fundamentais Pra minha vida Pra minha existência Assim como tem gente Que diz Não sabe Não despreze Sabe O esforço de ninguém Porque daqui a 30 anos Ou menos Inshallah menos Essa pessoa que você Ah Não dava moral Pode ser seu sheik Pode ser E você vai E vai Continuar sua vida Hamdurilé Não desiste Persista Vai que dá Brasileiro Sempre vai ter Aquela pessoa Que ela coloca No seu caminho Para lhe incentivar Para dar uma palavra Por isso o profeta Sallallahu alaihi wa sallam Disse Al kalimatutayiba Sadaqa A boa palavra É caridade O que nós mais precisamos O sheik vai ensinar Seus filhos Pra fazer o casamento Dos seus filhos Né Fica ligado Então Não Sabe Não faça Desvalia de ninguém Você não sabe Cara Daqui a uns anos Aquele menino Lá da periferia Vai ser o sheik Não faça Desvalia de ninguém Tá O tempo vai mostrar Quem Quem tá firme E quem não tá Não é você Deixa que o tempo A providência de Deus Se encarregue Para afirmar Quem tem que ser firmado E para afastar Quem deve ser afastado Tá Conheci outros sheiks Me orientaram Me ensinaram Me deram livros Daí 2014 2004 Desculpa 2004 2004 Eu fui para Arábia Saudita Alhamdulillah Em 2000 Eu pedi para ir embora Do exército E fui para o Líbano Fui estudar no Líbano Quem me ajudou Para ir para o Líbano Foi o Raj Mohamed Jubara Lá de Foz do Iguaçu Que agora mora no Líbano Me ajudou para ir para o Líbano Eu fui para o Líbano Em 2000 Sempre vai ter aquela pessoa Inchalá menos Essa pessoa que você é Não dava moral Pode ser seu sheik Pode ser É que alguém nos incentive Nos apoie Nos encoraje Cara olha Vai que tu consegue Vai que dá Vai que dá Então as pessoas foram E são Fundamentais Para a minha vida Para a minha existência Assim como tem gente Dizendo Ah é difícil É muito difícil Vai aparecer 10 Falando isso para você No meio do caminho Vai aparecer aquela Uma única pessoa Que vai falar para você Cara vai Inchalá Olha eu conheço o caminho Eu não consigo te ajudar Mas alguém pode te ajudar Ela mora lá Vai lá Sheik vai ensinar seus filhos Vai fazer o casamento Dos seus filhos Né Fica ligado Então Não Sabe Não faça Desvalia De ninguém Os muçulmanos Para me ensinarem De verdade Em 1992 Passaram-se quase 30, 20 anos Depois disto Fui para a Arábia Saudita Me formei E retornei Do Brasil Para Mas só No finalzinho De dezembro Em dezembro de 91 Eu conheci os muçulmanos Aprendi a fazer Minhas orações Todas Em janeiro Então praticamente Eu conheci o islam Em janeiro De 2000 Me interessei Sobre o islam Em janeiro De 1991 Encontrei os muçulmanos No Brasil Já formado Sheik Em janeiro De 2011 Sabe o que quer dizer isso? Muita coisa Isso é uma história De 1992 Fui para a Arábia Saudita Estudei Me formei como sheik E retornei para o Brasil Em janeiro De 2000 Conheci Me interessei o islam Em janeiro De 1991 Durante a guerra do Golfo Fiquei em trajetória 91 procurando o islam Bem doido Sabe? Loucamente procurando o islam Alhamdulillah Eu quis gravar esses vídeos Para mostrar a trajetória Minha trajetória Que pode ser idêntica De muitas e tantas pessoas Mostrar para as pessoas também Que o conhecimento Não vai até a pessoa A pessoa da vida Até o conhecimento E leitura muda Até que vai chegar o dia Que Deus vai fazer de você Aquela pessoa No caminho das outras E assim é a vida Não me envergonhe Ao contrário Eu tenho orgulho De minhas origens Tenho orgulho De onde eu vim Porque eu sou um brasileiro Como...